Fala aí galera do canal Versátil, eu sou o Jag, sejam muito bem vindos a mais uma entrevista versátil, hoje com quem? Legal! Mano sois, como é que cê tá? Tudo bem mano. Porra, você que né mano, foi o primeiro raio-x do canal, tá ligado? Primeira vez, tem uma história aí, tá ligado? Um ano atrás. Olha só, eu mereci respeito nesse canal, tá ligado? Das antigas linhas, mano. Começou essa entrevista, fala teu nome aí pra rapaziada, porque do teu vulgo também. Pra quem não sabe, meu nome é Matheus Sosnojusk. E como toda criança que se chama Matheus, tem sempre três, quatro Matheus. Na escola, no bairro, e aí as pessoas eram chamadas pelo sobrenome. O meu era muito difícil de ser falado, as pessoas só falavam o Matheus Sos. Chama quem? Chama o Sos ali, o Sos, o Sos. Aí quando eu fui fazer música, eu já tinha um nome, tá ligado? Ah, foi fácil então, né? Tu já tinha. Tu tá há quantos anos mano? 23, é. 23 anos, desde que eu nasci tem 23 anos. Porra, tem uma cota já, né mano? E fala pra gente aí, tá ligado? Você é carioca, Rio de Janeiro, né? Nascido e criado aonde? Campo Grande, Zona Oeste. Porra, de casa, né? Alô mãe, tô no YouTube de novo. Porra, aquela porra, né mano? Fala aí pra gente um pouco, como é que foi tua infância, tá ligado? Como é que foi o pique aí, de dificuldades e tal? Pô mano, no começo assim, vou te falar, a gente, minha família sempre foi de origem muito humilde, sabe? E eles viram em mim uma chance de sair da situação que eles viviam através de futebol, porque eu jogava bola desde muito novo. E o que rolou foi que eu segui a carreira, sabe? Tipo com 12, 12 anos assim, mais ou menos. 11, 12 anos na igreja, na época eu comecei a cantar e escrever. Então eu escrevia rap, mas na época era gospel, mas eu jogava bola e eu nunca pensei em cantar, tá ligado? A parada, desde novo, era ser jogador de futebol, sempre foi essa a parada. Eu nasci pra isso, até hoje eu acho que aconteceu alguma coisa, tá ligado? Aconteceu alguma coisa naquele caminho ali que, porra, era pra ser jogador de futebol, tá ligado? E aí, chegou um dado momento da minha vida que as coisas não foram acontecendo como eu imaginei. Futebol, né? É, só que eu nunca deixei de fazer rap. Entendeu? Nunca deixei de fazer rap. Ensino médico, os moleque, eu não vou fazer rap e tal. E aí, quando eu vi que eu achei que eu não tinha mais nada pra fazer, sabe? Tipo, ah, que a minha vida acabou, eu lembrei que eu ainda escrevia. Porque, tipo assim, eu era fazer parte de um grupo dos amigos meus, três por um, sabe? Os moleque, três por um, ó. Tá sempre três por um. E eles eram meus amigos do ensino médio. Aham. Então qual era o lance? Eles queriam viver dessa parada, ligado? E eu fazia de rolê, porque eu jogava bola. Só era amigo dos caras, eu fazia. Aí... Só que aí os moleque cresceram, pá, cada um foi tomando um caminho, ó. Enfim, não rolou a parada. Os moleque, quando eu parei de jogar, eu percebi que eu ainda fazia a parada, entendeu? Sim. Então eu só continuei fazendo igual eu fazia. Não imaginei que o bagulho flui assim. Um dia eu ia virar essa parada, nunca passou na minha cabeça a cantar, sabe? Ah, foda, mano. E já que você falou, tá ligado? Meio que teu objetivo era virar jogador de futebol, jogador de futebol. E tem uma influência familiar, provavelmente, nisso, né? Como é que foi a tua relação até com a tua família, pai, mãe, filho? É... Meu avô jogava bola. Meu avô chegou a jogar, né? Ficou o exército de um time, hein? Meu avô jogava no time do exército. Ah... Aí meu tio jogou bola, não virou profissional, mas ele jogou a base inteira. Tipo, minha família inteira jogou bola sempre. Então foi natural, não foi nem uma parada forçada, assim. E... Olhar pra tua mãe do nada e falar que ia cantar rap. E ela esperou que você virava jogador de futebol. Tá ligado? Ó, na moral. Aí, se tu tá pensando em jogar bola e faz rap, vai jogar bola. Não faz rap, não. Esquece, mano. Muito melhor. E aí... No começo foi difícil, mano. Sabe? É... Teve que tomar uma proporção maior pra ela entender que realmente eu tava num caminho que não tinha mais como andar pra trás, entendeu? Tipo, agora... Pô, vai lá, vai fazer teu bagulho, pá. E apesar dela eu não curtir muito a parada, não ser a parada da minha família em si. Eles respeitam muito o que eu faço, então... É o suficiente pra mim, sabe? Eles me tratam... Eles respeitam isso, admiro o que eu faço. Onde eu tô indo em tão pouco tempo, tá ligado? Onde eu tô conseguindo chegar e tal. Isso pra mim já vale a parada inteira, então... Saquei, saquei, mano. Porra, é... Aproveitando como você falou, tá ligado? Eles tão vendo esse teu crescimento aí, que vamos dizer que é um sucesso num curto período, né mano? Tipo... Porra, desde quando a gente fez aquele ROX lá pra agora, caralho. O bagulho ficou louco, tá ligado? O bagulho ficou doido mesmo. Vamos entrar daqui a pouco pra falar disso, serpentes, holofotes e tudo mais. Mas como você falou, você já tá na música há um tempão, né mano? Tipo, escrevendo pelo menos. Já tem quantos anos mais ou menos aí? A primeira letra que eu escrevi, eu acho que tem... Ah, muitos anos. Muitos anos. Eu era molequinho. Porque a real é que... O que eu lembro de cabeça, assim, de infância é que... É... Uns nove, oito anos. Um dia na escola, a professora acesgou de que os alunos iam fazer a poesia. As maiores poesias, eu ia ver a chocolate porque tava chegando a Páscoa, entendeu? Ali foi o meu feeling. Tipo, eu fiz um bagulho e eu falei, pô... Da hora de escrever. Escrevi um bagulho maneiro, tá ligado? Ah, tá ligado. Mas o que me despertou, pra fazer eu entender que aquilo que eu escrevi poderia ser um rap, foi... Gabriel Pensador e a música Brazuca. Na época, acho que é a música de 98 ou outra não. E eu tava nessa fome de querer ser jogador, molequinho, sendo de infância. Eu ouvi a música e a música é a história de um cara que veio do morro e virou a camisa 10 da seleção. Tipo, aquilo me pegou na hora. Ah, foi instantâneo. Tipo, na hora, na hora. E ali, ali o rap me abraçou. E aí, meus amigos do bairro já ouviam, Racionais, Facção e tal. Eu até achava maneiro, mas eu não achava que era maneiro ao ponto de eu me ver fazendo aquilo. Sim. Aí, quando eu ouvi aquilo, quando eu ouvi o Brazuca, eu falei assim, pera. Bagulho de dois. É. Exatamente isso. Falei, sabe quando tu... O cara bateu no teu ponto fraco aí, então, porra. Maneiro. Acho que até por isso que tipo, dentro dos seus sons, até um tópico que eu anotei que a gente precisava falar, mas eu vou adiantar. É o futebol, né, mano? É, total. Porra, caralho, sempre. Galera, vai ver nossas análises. Trai muitas pessoas. Futebol, mano. Futebol. 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 Não é uma arma que eu tenho. É uma foda, mano. E tipo assim, tu tá no corre da música, como você falou, aí, escrevendo há um tempo, mas tipo, começou a gravar mesmo, fazer a parada acontecer, foi mais depois da Alclan, junto com o Alclan, eu já vi que um pouco antes já tava indo pra estúdio fazer música. Não, eu comecei a fazer música com os garotos de 3x1, na época de escola e sub-médio. Sim, sim. Uns 17, 16 anos, assim, sério. Tipo, fazer um grupo aqui e fazer música. Estúdio usado, tudo certinho. Mas aí, quando os moleques, pelos motivos pessoais deles, não conseguiram ir pra estúdio com o grupo, eu cheguei neles até na época que eu lembro, eu falei, pô, galera, o que que vocês acham de lançar um som solo? Até pra não ficar um mal-estar, pá, ele fala, não, vai, vai, pá, lança. E aí, em 2017, eu lancei meu primeiro som solo. E daí mudou, daí mudou, entendeu? A galera do meu bairro, Campo Grande, já parou pra me ouvir, começou a me ouvir e tal. E aí, em um ano, eu lancei minha mixtape. Um bagulho meu mesmo, tipo, independentizão. Só com a rapaziada da área que me abraçava mesmo, me dava moral pra fazer. Aí, eu fui lá, construí, fiz junto com eles. E um ano depois, eu já tava no Uclan e o Uclan já tava de todos. Tudo muito rápido, foi uma avalanche. É, então, meio que, cara, é foda, tá ligado? A gente fez entrevista com eles, todos da Uclan, com dois, enfim, contigo. E todo mundo fala isso, né? O quanto é meteórico o bagulho da Uclan, né, mano? É. Realmente, as músicas de vocês começaram a dar muito certo. O bagulho, papapá, foi acontecendo, tá ligado? Muito foda. E até, antes de prosseguir dentro da sua carreira solo, referência, mano. A gente vê que tu tem um estilo muito particular. Você é o SUS. Se eu fechar o olho aqui e botar uma música pra tocar, eu vou saber que é você que tá cantando ali, tá ligado? Não é nem um pouco genérico. É fora da curva. Mas, sua referência, quais são as tuas referências, assim, tipo, pra música, tá ligado? Cara, eu vim do, na real eu vim do R&B. Eu vim do R&B total. O primeiro som que eu fiz foi um rap, mas o refrão era cantado. E, na época, eu queria fazer um... Eu queria fazer R&B, eu queria cantar rap. Aham. Aí eu falei, eu vou fazer um refrão cantado aqui, vou fazer o refrão, só que eu vou fazer uma rima. Aí eu vou pegar a galera do rap pra mim, que eu ouvia a parada e gostava da rima. Mas eu queria cantar, entendeu? Só que eu fiz a rima, a galera gostou tanto da rima que eu não saí da rima até hoje. Aí, tá aí, né? Aí, tá acontecendo, né? É, graças a Deus, mano. Porra, mano. Tá acontecendo da melhor forma hoje. Os sois que, porra, já é intitulado aí, ainda mais agora depois do álbum. Porra, o mais gringo do RJ. É o que falam aí, né, mano? Telefone nunca para. Tá ligado? O que você acha aí, cara? Um cara muito gringo? Você acha que, realmente, você tem um... Cara, eu acho divertido. É um bagulho, eu acho que é o estilo, tá ligado? Eu vou ser bem sincero. Eu acho uma parada diferente. Eu acho uma parada diferente. Tipo assim, fiz desde o começo. Quando eu me encontrei, eu falei, não, vou fazer pra ser diferente. Se vai ser bom ou ruim, não importa. Não importa se você vai ouvir. Vai ser eu, tá ligado? Eu quero que a pessoa que não goste de mim a três quarteirões ouça o bagulho baixinho e fale assim, ó, tá tocando sujo. Essa é a parada. Já valeu, mano. Essa é a parada. Pelo menos não. Se vai achar bom ou ruim, é uma outra conversa. Agora, você ser autêntico ao ponto da pessoa do outro lado da rua saber que é você que tá tocando. Isso é a melhor coisa. É o objetivo principal desde que eu entrei no bagulho, entendeu? Tipo, sempre pra dizer isso. Então, eu fico feliz de começar a entender que essa parada realmente tá acontecendo do jeito que eu imaginei. Sim, sim, pô. O teu álbum tá tendo uma repercussão. Até vamos falar sobre isso agora. Como é que tá sendo aí ser feito seu amor forte, essa aceitação da galera? Pra você, como é que tá sendo assim? Cara, tá fluindo muito rápido. Tudo fluiu muito rápido. O álbum foi feito de uma forma muito rápida. E a gente levou seis meses pra lançar o álbum porque eu gravei em agosto, lançou em janeiro. É, ele não foi produzido todo aqui na Uclan, não, né? Não, não foi nada aqui na Uclan. Nada aqui na Uclan. É, eu fiz com o Pavel e com o Lord de São Paulo. Sim, lá na White Monkey. É, em uma semana a gente fez tudo. E aí, lançamos só em janeiro. E o jeito que a parada tá fluindo, sabe? E o jeito que a galera tá aceitando e divulgando, propagando o som, tá surpreendendo. Apesar da gente sempre confiar no que a gente faz e falar, não, o bagulho é bom, o bagulho vai. Quando você vê que realmente foi, você... Cara, tá aí. Pô, é, é. É o bagulho. E lançar um álbum é uma parada foda, porque são várias faixas, tipo... Isso. Seu álbum tem um clipe até agora na pista, de repente, é uma fote. Foi bem indo pra caralho também, tá indo legal lá no canal da Uclan. O álbum também saiu todo no canal da Uclan, é importante a galera saber disso, tá ligado? E vem mais clipes por aí. Se Deus quiser, sabe? De repente, quando isso lançar, já saiu o melhor de clipes e a gente não vai saber. Não, não, vai... Essa entrevista aqui vai sair rápido. Ah, então... O bagulho vai sendo rápido. Vai sair, vai sair. Vai ter vários clipes aí, tá ligado? Vai sair, vai sair, vai sair. Porque, mano, realmente, o álbum tá muito bom. Você trouxe vários feats muito pesados também dentro do álbum, tá ligado? Eu tenho acompanhado a repercussão, o Spotify, tudo que o bagulho tá... É, porque a gente realmente, tá ligado, ouve a parada e consome, tá ligado? É um bagulho do nosso dia a dia mesmo, né? E em questão de tipo assim, beleza, agora você lançou o álbum, mas é isso. Lançou, lançou, segue o baile. E como é que tá projetos? Como é que tá tua cabeça, tá ligado? Tá tipo focado já em produzir mais trampo? Não, eu já fiz... Eu já tenho aqui um... Hoje, no dia dessa gravação, eu tenho oito dias de Serpentes e Eufotes. Lançado. Sim. Então eu já fiz três faixas do segundo álbum. Seu álbum, segundo álbum só já. Segundo álbum, só Deus sabe quando vai sair, quando eu vou terminar. Até porque tu vai mexendo, acaba uma faixa e tu tira e tu grava outra e tu toca. É, e tu tem que tá pensando pra frente, você não tem que se importar com o que... Eu acho que assim, o artista trabalha com o processo de criação dele de uma forma que, independente do que ele fez ter dado resultado ou não, ele não pode parar de trabalhar, entendeu? Tipo assim, ele tem que pensar como se tudo tivesse dado certo e mesmo não dando certo. Sim. Então, o trabalho não para. É, mano. Porra, mano. Eu acho que é foda porque esse álbum, Serpentes e Holofotes, ele fala muito sobre você e muito sobre essa questão das serpentes e dos holofotes em si, né mano? Tipo, toda a mídia que você vem ganhando. Isso. E muitas das pessoas que se aproximam e você sabe que são serpentes, digamos assim, né? Esse álbum pra tudo, tratou ele também meio como um desabafo, tipo, falando um pouco do que você tá vivendo agora, né? Que são os holofotes, tá ligado? Que fato. Eu acho que Serpentes e Holofotes é muita informação. O álbum, ele é muita informação. Então, se você ouvir ele uma vez só, de uma vez, você não vai pegar tudo, tá ligado? Vai. Ele é muita informação porque eu só tô botando pra fora tudo que eu recebi de uma maneira muito rápida. Porque foi muito bem teórica a sua carreira. É, então tipo, eu tô começando a assimilar agora o que tá acontecendo. É, então, lifestyle muda, tudo muda. É, e assim, na minha cabeça não aconteceu nada. É tipo, ah... E tem gente de fora olhando pra você e falando assim, cara, olha... Pô, mano, o que tá acontecendo? Até você assimilar que é um processo que, sabe? Então, eu recebi muita informação e a minha ideia foi realmente passar tudo que eu tava vivendo e sentindo o que tava acontecendo no momento que eu tava fazendo o álbum. Sim, né? Tipo, a gente vive esse recado de serpente e holofote em qualquer ocasião. Isso não tem a ver com música. Sim, sim. É a vida, tá ligado? É o trabalho. Tá entendendo? Você ouve, aplica e absorve, bota do jeito que você quiser pra frente. Sim. Então, só que no meu caso é bem mais fácil porque, de repente, você já entende que é gente querendo te botar pra baixo, gente querendo se aproveitar da situação. E holofote, não tem como ter um show se não tiver um holofote em cima de você. Tá entendendo? E esse foi o real sentido da parada, mostrar como me vejo, como as coisas que eu vejo, o que eu sinto a respeito das coisas que eu vejo, sabe? E a minha vida pessoal no meio disso tudo e tentar deixar isso tudo de uma forma coisa suficiente pra você ouvir em 11 músicas e entender, você não vai entender de cara. Tem que ouvir algumas vezes, né, mano? É, entendeu? Pra captar, captar, né, mano? Tipo, porra, a produção desse álbum realmente, como a gente tava falando, mano, ficou muito lisa, né? Todo mix, mágica, gravação, capturação, enfim. Foi tudo feito da forma mais profissional, porque eu acho que era a aposta pra, tipo, entrar mesmo no bagulho, tipo, chutar o balde e entrar com tudo na cena de fato, né, mano? Sim. Até porque você já vem com a base de quebrar em todos os fits que você participa, né, mano? Tem lá as ciphers do meu mano, meus humanos, tá ligado? Mas isso aí eu não sou eu que tô falando, sabe? É, sou eu que tô falando, né? Tá ligado? Tô afirmando aqui, você costuma ir muito bem nas músicas que te chamam pra participar, tá ligado? E aí, obviamente, que pro seu álbum você teria que fazer algo muito foda. Porque a expectativa é muito alta, aí você é uma parada do artista, né, mano? É, não, 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 não. Você vai lançar o álbum, você é muito bom, e a expectativa é alta. E a do artista é que, assim, você tem gostado do que você faz. Então quando você faz, e do jeito que é o clã fazer, cara, toda semana, toda hora, mano, tudo que você fizer tem que ser bom, toda hora, pra... Se você gostar, acabou, tá ligado? Tipo, no momento que o teu maior fã é você... Sim, tá ligado? Que você cumpre o seu próprio trabalho... Valeu, mano, já vai, valeu, valeu. Tá ligado? Então, era isso que eu... Toda hora que eu tô escrevendo, eu preso nisso. Não, eu vou fazer um bagulho que eu vou gostar. Eu quero fazer um bagulho pra eu escutar toda hora, mano. Eu sou meu maior fã, eu ouço um álbum todo dia. Tá ligado? É. Então, no momento que você começa a ver dessa forma, tudo flui natural. Só tá fazendo valer aquele momento, mano. Entendi, entendi. É a questão de você tá realmente vivendo a parada que você tá cantando ali, tá ligado? Tá expressando no seu dia-a-dia, tá ligado? Acho isso foda. Acho que, porra, a galera pode esperar muita coisa então em 2019, né, mano? 2019 é o ano, né, mano? Se Deus quiser, 2019. Galera, se você tá vendo essa entrevista e ainda não ouviu o meu álbum, Ainda não ouviu o som da Uclã, ainda não se inscreveu no canal Versace ou ainda não se inscreveu no canal. Mano, é o momento, tá ligado? Tava esperando o quê, cara? E, cara, é isso. Só queria pra eu poder encerrar, na real, uma pergunta que eu sempre faço no finalzinho. A galera até se pergunta por que você viu isso no final. Mas é porque é muito pessoal, assim, tipo, a galera te vê, assim, dando entrevista, a galera te vê cantando, né, de ver o show. Mas a galera não sabe o que você ouve, tá ligado? Já parou pra pensar que seu público não sabe o que você escuta no teu fone de ouvido? Mas agora eles já sabem que eu não gosto tanto assim de trap. É, ficou meio claro aí, né, pra quem ouviu. E eu acho que pode falar isso até pra gente encerrar isso aqui. Uma classe, tá ligado? O que que tu curte ouvir no teu fone de ouvido? O que que você ouve pra ir jogar o basquete, tá ligado? Eu ouço rap, eu ouço trap sim. Mas eu não gosto tanto assim, galera. Isso é fato. Fato, fato. Muito fato. É verdade. Eu ouço Aaron B, eu ouço Kevin McCall, eu ouço Jack Quincy, eu ouço Chris Brown, Toyland. Eu ouço, tipo... Cara que... É outra vibe. Não tem nada a ver o que eu posso. Faz um bagulho acontecer num outro nível, assim, num outro estilo. É, eu gosto... É tipo, meu pai veio... Meu pai do Charmin, total. Então, desde novinho eu ouvia Charmin. Então, é natural. Eu passei a vida inteira ouvindo, a vida inteira curtindo. Era um bagulho que eu ouvia... Tô gostado. É, e tu achava ruim querer trocar. Era um bagulho que eu já ouvia desde novinho que eu gostava. Então, eu só botei aquilo pra frente, entendeu? E até hoje eu sou Charmin. É... Charmin, Charmin. Engraçado, né? Porque não me fazia no teu estilo. Não, não. Isso é muito raro um artista que ele... Cara, ele é 100% diferente do que ele ouve, tá ligado? Porque tu faz realmente um trapzão, uma balada bem mais pesada, apesar de ter bastante lírica, tá ligado? Outra ideia, né, mano? Foda, mano. A galera, às vezes, nem imagina que tu tá no teu dia a dia lá ouvindo uma música... Tô ouvindo uma música mó lentona, mó triste, ó. Móa música de amor e... Aí liga o mic e aí começa... Cês achando que é droga e prostituição aí? Nada a ver, rapaziada. Pô, visão errada, né? Mano, é isso. Obrigado, mano. Gratidão por ter colado novamente no Versace depois de um ano aí, ó. Aí, cê tá vendo como é que é as coisas? Galera, tem um ano. Um ano. O canal tinha nem 30 mil inscritos. Tava aqui já. Agora... Galera, pô. Campo Grande, Campo Grande. Campo Grande. Campo Grande. Salva pra Campo Grande aí, Campo Grande. Salva pra Campo Grande, né? Ah, é a mesma forma. É isso, galera. Me segue lá, segue o Sois em tudo também. O Sois PRNJ, ouve Serpentes e Helofotes. Sois PRNJ. Sois PRNJ. Por favor. Spotify, iTunes, Xbox, Playstation, Deezer. Onde você quiser. Youtube. Ouve Serpentes e Helofotes. Sois PRNJ no Instagram. Sois PRNJ no Twitter. Sois PRNJ no Facebook. Onde você quiser. Fé, fé, galera. Gratidão. É nóis. Até o próximo vídeo. Valeu.